O futebol do Rio Grande do Norte recebeu uma boa notícia no final da última semana. O governo do estado retomou o incentivo ao futebol profissional através do programa Nota Potiguar, que vai destinar um valor de 4,4 milhões de reais distribuídos para quatro clubes que estão disputando neste ano o campeonato brasileiro da Série C, como o caso do ABC, e da Série D, no caso de Potiguar de Mossoró, América e Santa Cruz de Natal. O incentivo ao futebol está sendo retomado por parte do governo do estado após uma pausa em 2023, mas o Nota Potiguar também funcionou em 2022 desta forma, patrocinando clubes aqui do futebol do Rio Grande do Norte. Neste ano, o investimento é de 4,4 milhões e se dará através da venda de camisas das equipes. Ou seja, aquela pessoa que tiver o aplicativo do Nota Potiguar e colocar o CPF na nota fiscal após realizar uma compra em algum estabelecimento, pode cadastrar esta nota, ganhar pontos e no acúmulo de pontos trocar por camisas. E a partir da venda dessas camisas é que os quatro clubes do Rio Grande do Norte vão adquirir essa verba que está sendo repassada pelo governo do estado. No caso do Potiguar, as vendas já começaram. A partir do momento que o governo do estado lançou o Nota Potiguar voltado para o futebol, alguns torcedores já realizaram a troca de pontos através do aplicativo, foram na loja do Potiguar e retiraram suas camisas. Ou seja, a expectativa da diretoria do Alvirubro é que ao longo do segundo semestre esse valor seja atingido de forma 100%, porque mais de 3 mil camisas ao longo do ano serão disponibilizadas para aqueles que vão trocar pela nota Potiguar. E claro que o Alvirubro, o Mossoroense, quer vender todas as camisas e apurar um bom valor que já será de muita valia para sanar as dívidas de 2024 e já projetar o futebol para 2025, que será muito desafiador, principalmente para o time Príncipe. Então é isso, uma boa notícia. A retomada do Nota Potiguar como incentivo ao futebol profissional e o Potiguar de Mossoró é uma das quatro equipes do estado beneficiadas com esse programa de incentivo que agora a governadora Fátima Bezerra também vai destinar uma verba através desse programa para o futebol profissional.